Estou recebendo o retorno do Mercado Livre Está marcado aqui, está fechado Foi de uma venda de um capacete que eu fiz Mas eu acho que foi golpe Eu vou abrir aquele agora Para ver o que está vindo dentro dele Vou pegar a própria caixa aqui e já dá para ver aqui Olha o que veio aqui dentro Vizinho o capacete E tem Mercado Livre Muito bom Acho que é bom fazer Mercado Livre e fazer isso Aqui o nome do Do rapaz que fez a compra no Mercado Livre Infelizmente Brasil é Brasil né